Oi pessoal, hoje eu vim aqui com a Lívia pra gente fazer tie-dye com o desafio das três cores. Gente, eu demorei um pouco pra chegar pra olho, quase que a gente não ia fazer desafio das três cores. É, quase que a gente faz mesmo só colorir, programar beijas. Pegando, por exemplo, ai eu quero essa cor, ai vamos pegar essa depois, ai eu quero dinheiro. Mas eu acho que o mais divertido é a gente assim, não escolher as cores e ser uma surpresa no final. Qual será que vai ficar a camiseta mais bonita? Qual será, Lívia? Será que eu vou ter sorte? Não sei. Então vamos começar no pé da papel tesoura? Vamos ver quem começa. Quem ganhar no pé da papel tesoura vai escolher as cores primeiro. Um, dois, três... Pedra, papel, tesoura! Ganhei! Ganhei, né? Papel? A mãe me deu. Aí eu ganhei? É que começa. Então eu começo. Vamos lá? Que se ela tirar ruim, só sobra as boas. É, mas se eu tirar boa, aí sobra bastante coisa, hein? São. Vamos lá? Para aí, onde é que tá? Não, a gente tem que embaralhar. Porque se ela vai estar... Ah, tá, a Lívia embaralha, vai. Pode. Pode, onde começa aqui? Ajuda. Começa aí. Aqui começa? Começa. E aqui termina? Exatamente. Então eu quero essa daqui, essa e a primeira. Será que eu fiz boas escolhas? Vamos ver. Ai, gente. Eu não sei se vai ficar muito legal, não. Essas duas vão ficar legal, mas essa aqui é o quê? É preto ou é cinza? É preto. Eu comecei pelos... Eu tô torcendo pra você não pegar o rosa que tu quer. Ai, eu queria esse rosa. Ai, gente. Tchan, 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 tchan. Vou embaralhar, hein? Vou embaralhar. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, Livinha. Começa aqui, começa aqui, ó. E termina aqui. Aham. Uma. Duas. Eu quero a última. Quer a última? Essa aqui? Aham. Não, eu quero a última. Essa. É? Essa. Essa. É isso? Aham. Vamos olhar, então? É. Foi melhor que a mãe. Foi melhor que a minha. Vamos começar? Gente, a gente vai borrifar. Eu primeiro, pronto. Então, pessoal, a gente primeiro vai borrifar, como vocês viram aí, ali que eu vou lá na e a gente vai borrachar, como vocês viram aí, ali que a gente vai borrachar, como vocês viram aí. E a gente vai girar. Gente, pode ser com o garfo ou com a mão mesmo. Pode. Eu não fiz com a mão. Porque eu nunca fiz com o garfo. Mostra aí, papai. Como é que ela viram. A minha primeira vez. É do jeitinho que a minha tá fazendo, né, menino? Vou fazer bem do meio mesmo, porque eu quero que pegue as cores bem assim, tá? Bem na frente, sabe? Esse meu aqui é tie-dye, gente. Ó, esse aqui é do meio, né? É do meio. Alguém girou do meio. Então, pessoal, ó, ficou assim e a gente vai começar a colorir. Vamos lá? Vou começar pelos piores. Eu vou começar pelo preto. Vou... Começa pelo que tem menos, mãe. O buraquinho... É, eu vou botar no buraquinho menor. Ah, eu acho que vai ficar legal a minha. Olha só, gente. Vermelho, preto e azul. Eu acho que vai ficar uma cor bem original, hein? E a minha também. Se fosse só vermelho e preto, não ia gostar, não. Não. Ah, não. Vermelho e preto é flamengo, né, gente? E o Edgar é vascaíno. Então, não ia rolar. E vocês podem deixar meio um furacão, assim, de tinta. E que ele vai se espalhando aqui na roupa. Aí não precisa colocar muito, tá? Só colocando aqui. E a gente vai deixar secar isso aqui, pra depois mostrar pra vocês. Então, enquanto ele seca, ele vai absorvendo a tinta, né, Lívia? E a gente não espera dias. Não, a gente é bem ansiosa. Só na primeira vez. É que dá certo, gente. Porque depois é só deixar secar. Só que não... É, a gente vai deixar secar um pouquinho. Depois a gente vem ver como ficou. Mais dentro de alguma coisa, né? Lá na rua tá ficando tudo. Tô esqueceu. Ai, ficou... Ah... Tô esqueceu. Porque não tem uma ordem, né? Uma regra. Mas eu não segui aqui uma cor, outra cor, outra cor. Eu repeti o vermelho. Então, aqui, ó. Eu vou ter que repetir de novo uma cor. E eu vou repetir o azul. Então, tô mais curiosa ainda pra saber o resultado. Sempre que eu faço taidai, parece que não vai ficar bom. Mas depois sempre fica. Eu colocaria o preto nesse lugar do azul. Colocaria o preto e eu tô pra misturar. Preto com azul. Vai. Vai ficar pior. Pode fazer umas gotinhas assim, ó. Tá bom. Uma mancha. E eu vou... Gente, olha o que eu vou fazer. Que esse tá muito grande, esse espacinho aqui, ó. Aí, eu vou pegar uma cor e vou colocar só um espacinho aqui. Vou colocar... Já vou pro outro lado. Vou ver aí. Ficou assim, gente. Vamos ver qual vai ser o resultado. Tô com a gente. Gente, isso tá muito grande aí. Vocês ouvirem o que eu vou fazer? Eu vou colocar um espacinho aqui de aniversário. Que... Não pode ficar só azul nesse gigantesco. Oi, gente. Eu adorei esse cenário aqui. Eu também. Vocês gostaram, pessoal? Deixa muito like pelo cenário novo e também pelas nossas faidades. Que vão ficar lindas. Né, Lilica? Tá. Gente, e foi isso o resultado. E a gente volta já já. Voltamos, pessoal. E agora a gente vai abrir a nossa camiseta. Yeeey. E, gente, fazem mais ou menos duas horas. O certo é a gente esperar o dia inteiro. Mas a gente tá muito ansiosa. Então, depois desse vídeo, a gente vai pôr as camisetas pra secar. Vamos ver quem abre o primeiro. Tu. Eu? Vamos lá, então. Gente, se vocês não deixaram ainda um like nesse vídeo, deixa agora. Nossa, que linda. Vou virar o lado. Ficou bem bonito. E eu achei que o... Tipo, a quantidade de azul que tu usou... Foi o suficiente pra dar o detalhe. Casou bem. Uau, gente. Eu amei. Agora eu quero ver. Será que a saliva vai ficar mais bonita que a minha? Tchan, 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 tchan. Gente, tem plateia aqui, ó. Lara, 30, presente. Lara? Presente. Ligar? Presente. Isaac? Volta. Que legal. Ficou demais, Lili. Quase igualzinho. Quase igualzinha da Lara. Ela ficou a mistura que não deu certo. Ela parece que não gostou muito. Não, foi a mistura. Que mistura. Ah, ela fez mistura. Eu ficou em marrom. Mas eu gostei, Lili. Saiu de três cores, tu fez muitas. Ela fez muitas cores. Ela fez cinco cores. Não, ela fez cinco cores. Nossa, parece o sol ali no meio, sabe? Ela tá bem assim. Esse espiral dela aqui, com laranja e amarelo, parece uma camiseta de verão. Nossa, eu amei. Então, gente, espero que tenham gostado. Deixe seu like nesse vídeo. Se vocês gostam de Thaizal e também se gostaram do nosso vídeo. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Beijinhos e... Tchau! Tchau!